Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Chegou aqui, agora, pra mim, um saco da Shenzhen. E eu já vim abrir, assim, com a cara lavada, porque a curiosidade falou mais alto. Tem plateia aqui, tem minha mãe, tem a sogra, tudo querendo... Tem a sogra dela, no caso. Tudo querendo ver o que que eu comprei da Shenzhen. Então, já vamos logo abrir. Chegou muito rápido. Você lembra quando eu comprei? Faz uns 15 dias, eu acho, não foi? Mas eu vou deixar a data aí pra você, porque chegou muito rápido. E eu acho que já veio tudo junto de uma vez só. E o preço também a gente vai deixando na tela, que fica mais fácil. Vamos ver... Não! Primeira coisa que eu pego... São as coisas aleatórias que eu compro. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é um óculos pra pipoca. Será que é muito pequeno? Aqui. Dá pra ver? É um óculos pra pipoca. Isso aqui é um óculos de gato, só que como a pipoca é pequenininha, eu acho que vai dar nela. Depois a gente coloca e eu vou deixar aqui uns takes pra vocês. Gente, eu não dou conta. Também comprei uma capinha de celular. Há muito tempo que eu não compro capinha, eu achei umas lindas lá. Veio assim, ó. Embaladinha. Vamos ver. Ah, eu não fui taxada, tá? E olha que linda! Que coisa chique! Cadê meu celular? Deixa eu pegar aqui. Já vamos ver se vai vir certinho. Pera aí. Olha que lindo que ficou. Achei super chique. Isso aqui é meio larguinho. Dá nervoso. Parece que vai cair. É, minha mão é fininha, né? Mas pelo menos fica... Parece ficar preso, né? Assim, qualquer coisa, ó. Tá segurando aqui, mas achei muito lindo. E eu lembro que não foi tão caro. Tinha outras cores também. Ele é meio fosco, assim, opaco. Achei bem lindão. Já quero outros. Ah, e tá tudo certinho, assim, nos botões. Tá bem certinho. Vamos pro próximo. Ah, isso daqui é muito legal. Isso daqui foi ideia do Luz Guilherme. Isso aqui agora pro frio, menina, vai ser muito legal também. Hoje a gente já vai testar. E eu já coloco aí também. É daquelas coisas inúteis, porém úteis. Talvez não tanto. Isso aqui é pra você colocar na pia do banheiro. Eu não sei exatamente agora como que é, parece. Parece coisas obscenas. Você coloca na pia do banheiro. Aí você aperta aqui, eu acho. Aí sai a água pra cima. Que aí você não precisa colocar a mão na água pra, tipo, escovar o dente, por exemplo. Vem direto. Igual o bebedouro, sabe? Coisas inúteis, porém úteis. A gente vai testar e eu ver se funciona ou não. Porque eu não sei mais como que é. Minha mãe pensou, gente. Não é. É fazer isso aqui, ó. Tu pega aqui, aperta aqui. Ó. Aí fala que sai. Aí tu não bota a mão na água. Ó. Acho que a ideia é de uma galera. É. Assim. Ah, é. Eu compro e não lembro. Que faz tanto... Não faz tanto tempo, mas eu já esqueci. Eu comprei um kitzinho de anéis. Eu lembro que ele foi, assim, muito baratinho. Provavelmente vai ficar preto. Mas eu uso muito aqui pra gravar vídeo e tudo mais. Então, achei que valeu a pena. Porque eu não quero exatamente pra sair. Até porque a gente não tá saindo. Mas vem um monte de anel, ó. Vem tudo direitinho. É um dourado tão dourado. Mas olha só quantos anéis vem, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Ai, uma porrada. Vamos ver se vai dar no meu dedo. Que isso é a pior parte. Porque meu dedo é bem fininho. Deu. Deu quase tudo. Meu dedo, gente. Se vocês terem noção, é tamanho 11, 12. Ele é muito fininho. Então, eu fiquei com medo de não dar. Mas eu vi que alguns... Nossa, é muito lata. É muito lata. Eu acho que vai, tipo, durar uma semana só. Mas eu vi que tem vários que são, assim, de... Regular. Então, acredito também que vai dar por conta disso. Mas é uma porrada de anel. Olhem quantos anéis, gente. Um monte. Mas como eu falei, eles são bem vagabundinhos mesmo, sabe? Dá pra ver que até levinho, assim. Mas pra fazer umas firulas, assim, no vídeo. Já que eu não lavo a mão, né? E tal. Acho que vai dar. Alguns estão larguinhos. Mas alguns, como tem o negocinho pra apertar. Acho que vai dar, sim. Já tá bom. E como foi baratinho. Tá beleza. O outro são aquelas presilinhas que tá super em alta agora. Pra colocar, assim. Tinha uns lá que eu achei bem caro. Esse aqui foi um pouquinho mais em conta. Nossa, mas ele parece ser bem bichurreco também, gente. Coitada. É esse negocinho, assim, ó. Pra colocar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Daí coloca assim. Fica fofo. Mas eu achei meio bichurrequinho, assim, ó. Ó. Bem 5 anos. Mas tá em alta. E até pra gravar vídeo, assim, de maquiagem, por exemplo. Aí coloca de um jeitinho, assim, que fique bonitinho. E não como eu tô colocando, né? No caso. Acho que vai ficar bonitinho. No vídeo, acho que vai ficar legal. Mas eu achei bem bichurrequinho, assim, o material dele. Que que é isso? Ah! Aquele negócio de... A capa... Não comprei. Eu tenho aquela máquina de café da Dolce Gusto. Hum, que chique. E aí eu vejo um monte de gente falando que tem, assim, essas cápsulas. Acho que aí coloca o café normal e põe aqui dentro e faz. Só que eu nunca tinha visto. Aí eu vi lá, acho que foi, sei lá, 3 reais. Errou! Foi super baratinho. Aí eu comprei uma pra experimentar. Minha mãe está a pé da vida, porque eu não comprei pra ela. Que ela também tem. Mas ele parece ok, assim. Eu não sei, né? Não sei como é que é, mas parece ok. Aí é só botar... Colocar aqui o quantidade de café. Que aí eu também não sei quanto que é no caso. Tem que aprender. E coloca na máquina e pronto. Aí é reutilizável, sabe? Você pode usar várias vezes. E por último, que é o que eu sei que minha mãe deve estar bem ansiosa. Que é dela também. Adivinha. Pra quem já viu aqui meus vídeos da Shen Shen, viu que a gente adora os pijamas de lá. Quer dizer, a gente só comprou uma vez, mas compramos alguns. E aí compramos o quê? Pijamas. Dois iguais. Bem mãe e filha. O dela é o menor, no caso. Que deselegante. Não, eu comprei tudo do tamanho P. Vamos ver se vai dar, ó. Vem bonitinho, assim, embaladinho. E aí eu comprei... Ai, parece ser bonito, ó. É. Aqui, ó, a blusinha é de manga curta. Mas eu acho que o tamanho é bom, né? Parece. E embaixo é calça. Olha. Ai, que lindo, mãe. Nossa, muito lindo. Dá, é muito bonito. Ele é o material... Eu não sei explicar o material. Vê aí se é bom. Mas é bom? É, né? É meio fino, mas não é tão fino. Pijama é gostoso, assim. Molinha. É, molinha. E aqui eu achei legal, porque ele tem esse negócio aqui, ó, que pega na perna. Não, eu não sei, mas quando eu coloco pijama e vou dormir, assim, calça, quando eu acordo ele tá igual short. Que vai lá pra cima. Esse aqui ele pega. Eu vou experimentar também e deixo aí pra vocês um take passando de como que ele ficou. Mas eu acho que vai dar bom. O tamanho e tudo mais. Mas... E eu comprei dois, né? O outro é igual, exatamente igual. Bem mãe e filha mesmo. Mas foram essas comprinhas. Me conta o que você achou. Vou deixar aqui embaixo o link pra vocês com a minha nota do como que foi, o que eu achei. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!